Onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Oi gente, bom, hoje é dia de hambúrguer aqui em casa, então como prometido Vou ensinar pra vocês a receita da minha maionese E hoje a gente tem uma participação especial aqui comigo Oi gente, meu nome é Maria, eu venho aqui pra ajudar ela a ler a minha tia pra fazer a maionese Então vamos lá Bom gente, então pra maionese a gente vai precisar de alguns ingredientes, são poucos Lembrando que maionese tem muita variação Tem muitos tipos de receita, esse é um dos tipos que eu faço E é o que faz mais sucesso, apesar de não ser assim o mais saudável, mas tudo bem Bom, então a gente vai precisar de duas gemas em temperatura ambiente Uma colher cheia de mostarda, aí você pode usar de Dijon forte, mostarda normal, vai do seu gosto Sal e pimenta a gosto Duas colheres de vinagre ou limão e 260 ml de óleo Aqui eu coloquei um terço de azeite e coloquei o restante de óleo de girassol Você pode escolher óleo de amendoim, óleo de canola, aquele que for mais agradável pro paladar da sua casa E o preparo da maionese, ele é muito simples Então a gente vai colocar alguns ingredientes aqui Depois vai acrescentando o óleo E a gente vai usar o mixer, mas você também pode usar liquidificador Enfim, o que você preferir E vamos começar pelas duas gemas Aí depois a mostarda Aí vamos colocar a pimenta do reino Vamos pôr um pouquinho de sal a gosto Depois, no final, a gente prova, tá? Pra ver se é suficiente ou não Aí a gente vai mexer um pouquinho manualmente com o... Como chama isso aqui? Fue! Então vai, mexe um pouquinho ali Você vai mexer até ficar homogêneo Isso, até misturar todos os ingredientes, certinho Bom, gente, então agora a gente vem com um mixer Ou, né, se você quiser, da sua casa no liquidificador E vai acrescentando o óleo aos poucos Agora no final, você vai experimentar Se você achar que precisa de ácido Ou que não ficou durinho assim Aí você vai usar o vinagre Bom, então agora a gente vai provar um pouquinho Olha, pra mim tá voltando sal Pra você Então aí vamos colocar um pouquinho mais de sal E vamos colocar também Esse vinagre Porque tá faltando um pouquinho de ácido Então a gente acrescenta um tequinho de vinagre Não precisa pôr tudo Aí a gente vai bater mais um pouco E vai experimentar Aí vamos Agora sim Tá ótimo Bom, gente, é isso A consistência é essa Mas ela vai ficar mais firminha ainda Porque isso aqui vai um pouco na geladeira E aí, agora o que a gente vai fazer? O ideal é ficar uns 10 minutinhos na geladeira descansando Isso, pra ficar mais fresquinha, né? E mais firminha também Bom, gente, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da nossa maionese Na sequência vai sair hambúrguer E é isso Então, gente Dê o like no canal da Lulê Se inscreva no canal E também Aperte o sininho de notificações Pra vocês receberem todos os vídeos que ela postar Exatamente Gente, não tem nem como não fazer isso, né? Bom, até o próximo Beijinho Tchau Tchau